Bom, eu contei pra vocês que a gente ia falar de um assunto, assim, é muito importante que a gente toque nesse assunto, né? Porque a gente acompanha aí, a gente tem acompanhado notícias difíceis, inclusive envolvendo adolescentes, suicídio, preocupação aí com as pessoas, até a população tá ganhando peso pelo excesso de ansiedade, não tá fácil. Então hoje a gente vai fazer uma pauta muito completa, eu nesse primeiro momento tô recebendo Tatiane Moço, que é psicóloga. Bem-vinda! Obrigada, Carol! Daqui a pouquinho a Carol, minha xará, estará com a gente, ela que é maçoterapeuta e tem umas técnicas de respiração super legais, e a gente já vai abordar também essa parte pra ajudar todo mundo. Agora, difícil, né, Tati? A gente começa a falar de ansiedade, vocês profissionais todos avisaram que o pós-pandemia seria assim. E quando a gente tá vivendo uma situação, principalmente aquela que a gente viveu, em um período de pandemia, a gente não consegue entender exatamente o que seria esse boom de ansiedade. E aí parece que o mundo tá de cabeça pra baixo. Virou! Não é? E a gente precisa cuidar disso, né, Carol? E esse espaço pra gente falar sobre ansiedade é tão importante, porque infelizmente o Brasil tem o inglório título de ser o país mais ansioso do mundo. Olha isso, gente! Então, 9,3% da população sofre de ansiedade, isso quando a gente fala de diagnósticos confirmados, fora todos os subdiagnósticos e as pessoas que não têm um transtorno de ansiedade generalizado, que é o que a gente chama de TAG, mas sofrem com ansiedade excessiva também, já não mais tão saudável, que atrapalham a vida cotidiana. Entendi. A partir do momento que começa a atrapalhar a rotina e trazer prejuízo, né, é que é algo preocupante. A gente, inclusive, separou aqui alguns tópicos pra passar pro público nesse sentido, mas como é feito o diagnóstico? Pois é, o diagnóstico ele é clínico, então é um diagnóstico que a gente faz através de uma conversa com aquela pessoa que está com o sofrimento, entendendo, Carol, primeiro, se o que ela sente de fato é a ansiedade. E eu acho que algo bacana pro público que está ouvindo a gente é saber também o que não é a ansiedade, tá? Então, a ansiedade não é a animação pra umas férias. Então, poxa, eu estou ansiosa pra chegada das minhas férias. Isso é empolgação, não é a ansiedade. Ansiedade é sempre uma expectativa apreensiva com relação ao futuro, é sempre tensão. Então, o que define ansiedade é quando a pessoa começa com aquela prática do e se não der certo, e se eu perder o emprego, e se eu não passar numa prova, que é sempre uma expectativa de um medo com relação ao futuro. Mas a ansiedade, ela é uma emoção natural e, Carol, super importante, porque a ansiedade, ela ajuda a gente, ela tem uma função, ela ajuda a gente a se preparar pro futuro, pra uma possível ameaça. Então, imagina que eu tenho que fazer uma prova e eu não penso se eu vou reprovar, eu não vou me preparar. Sem dúvida. Então, a gente precisa da ansiedade pra funcionar bem, de forma adequada, e o ponto é quando ela começa a ficar exagerada. Na clínica, a gente começa entendendo primeiro se a pessoa está falando de uma ansiedade, ou seja, se ela traz esse pensamento sempre no futuro, sempre muito preocupada. Porque o ponto da ansiedade, o que vai caracterizar uma ansiedade, não um transtorno de ansiedade generalizada necessariamente, mas o que vai caracterizar a ansiedade é a pessoa deixar de fazer o que ela pode fazer hoje, com medo do que pode acontecer lá na frente. É quando começa a paralisar a vida. Então, a gente faz o diagnóstico de forma clínica, e aí a psicoterapia é super competente pra dar conta de entender o que é a causa. Porque não adianta a gente ficar tratando sintomas, que muitas vezes são muitos, sintomas físicos e sintomas emocionais. Como você trouxe, por exemplo, a questão de pessoas ganhando peso. Quando a gente fala sobre a compulsão alimentar, que é um desdobramento do transtorno de ansiedade, é essa tentativa de compensação. Então, imagina que eu estou super ansiosa, estou me sentindo mal com aquilo, e aí eu quero compensar com uma comida gostosa. Só que, a hora que acaba a comida, eu volto a sentir, então eu volto a comer, e a gente entra nesse looping. Então, esse sim é um sintoma que a gente precisa cuidar da causa, que é a ansiedade. Então, na psicoterapia, a gente vai tratar justamente a causa e não só os sintomas. Não só os sintomas. E aí, com o auxílio de medicação também, se for necessário, através de um médico ou um psiquiatra. É, porque hoje a gente sabe que, às vezes, os casos, né, que bom que temos os medicamentos, né? Sim, também. Porque, se necessário, a gente tem que colocar como tantos outros diagnósticos. Tem que ter um diagnóstico, como você disse. Vamos colocar aqui alguns pontos importantes, então, para as pessoas até identificarem, e eu acho que você vai explicar lá no finalzinho, dois bem importantes. Aqui, então, quando a gente coloca esses sinais de alerta da ansiedade, a gente fala, assim, de um ataque cardíaco que dá aquela, né, que acelera ali, né? Aquela sensação e até uma angústia junto, né? Dor de cabeça e tontura, tensão muscular e aquele ranger de dentes também podem estar associados, né? Exatamente. Aí, falta de ar ou aquela respiração ofegante, que já é num estágio ali de um, parece que um nervoso muito grande, né, Tati? E aí, a gente vai falar a respeito de despersonalização e desrealização, que seria esse tópico. Tá. Então, todos esses são sintomas físicos da ansiedade. Então, a taquicardia, que é essa sensação do coração pulando, né? Que também é muito possível e aí, né, a gente, como você comentou, que a gente vai falar sobre isso. A respiração é super importante, essa regulação da respiração, para cuidar disso. Problemas ao dormir, tensão muscular, esse ranger dos dentes, muitas pessoas desenvolvendo bruxismo, né, na pandemia também, no pós-pandemia, por conta da ansiedade. A despersonalização e desrealização é algo que geralmente acontece em momentos de crise, que é uma sensação, Carol, de que eu me percebo um pouco fora de mim. Então, eu entendo, eu tenho consciência de que eu sou a Tati, o que eu estou fazendo aqui, mas eu posso ter a sensação de, vez ou outra, o que eu estou fazendo aqui, será que sou eu mesmo? Uma sensação dessa, de como se fosse eu fora um pouco do meu corpo, né? Que é da não apropriação ali, da própria essência naquele momento. Isso geralmente acontece em momentos mais de crise, não é algo tão comum para a ansiedade. Acontece principalmente em desdobramentos da ansiedade, então, por exemplo, transtorno de pânico, né? Ou o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, então, geralmente, vem em momentos mais de crise. Mas esses demais sintomas, como um sono um pouco ruim, que é daquele pensamento muito lá na frente, já pensando no amanhã, né? Então, eu fico pensando, como vai ser amanhã? Estou preocupada com amanhã, não durmo bem. A taquicardia, que é essa sensação de tentar regular um pouco o ritmo do corpo, porque a gente tem no nosso cérebro a amígdala, que é responsável por esse gerenciamento aí também das emoções, uma das funções. E quando a gente fica ansiosa, dispara uma sensação, né, para o nosso corpo todo de temos um alerta, precisa cuidar. Então, todo o corpo tensiona e começa a ficar preparado para lidar com essa possível ameaça. E uma liberação de cortisol também, tem aquela cascata, né? Exatamente, exatamente. A questão, Carol, é o quanto isso é perigoso de verdade. E algo que eu gosto sempre de falar sobre a ansiedade, que eu acho que é muito bacana para a gente, inclusive poder usar isso no nosso dia a dia, é, a gente sente ansiedade porque a gente não consegue controlar as coisas. Se eu tivesse certeza de que eu vou passar na prova, eu não ficaria ansiosa, né? Então, a ansiedade tem tudo a ver com o controle. Então, as pessoas que são muito controladoras, fiquem atentas, porque essa necessidade de gerenciar tudo, que não é uma realidade, né, Carol? É impossível, né? A gente não consegue. A gente sofre, né? A gente sofre nessa tentativa, exatamente. Então, essa falta de controle é o que vai trazendo para a gente a ansiedade. E o que eu gosto sempre da gente pensar, então, é, existe possibilidade de eu não passar na prova, como nesse exemplo que eu estou usando? Existe. Qual é a chance? Porque possibilidade é diferente de probabilidade. Se eu estudei, se eu me dediquei, se eu estou fazendo tudo o que está no meu controle, a minha chance é de sucesso. Sem dúvida. E muitas vezes, a ansiedade faz o quê? A gente sofrer por coisas que nunca vão nem acontecer. Então, e você disse agora uma coisa, assim, me lembro até meu marido, ele até, enfim, tem umas frases, é sempre assim, pensa qual a chance disso acontecer, o que mais acontece? É isso ou é isso? E aí, exatamente, é essa questão. E aí, você se acalma e fala assim, não, está tudo bem, porque a chance daquilo que minha cabeça criou acontecer é muito menor do que o que minha cabeça não criou, que é o que tememos, né? Que a gente, realmente, que a gente fica com medo. E daí, quando você pensa, assim, de forma racional e tenta ter essa, né, essa razão e racionalidade, assim, parece que abre um portão, assim, abre a porta. Abre a porta. E é uma luz importante pra gente, né? A gente precisa fazer esse exercício, porque no dia a dia, a gente tenta se preparar. Quando a gente se prepara, a gente quer pensar tudo o que pode acontecer de ruim, pra gente estar mais pronta. O ponto é que nem sempre acontece. Ah, é muito bom esse conteúdo da Tati. Você fica aqui com a gente, porque já já a Carol vai se juntar ao nosso time hoje pra gente falar de respiração e ajudar todo mundo. E você, de casa, manda perguntinha pra gente. Bom, vamos lá, porque a gente continua esse papo maravilhoso e até que acalma, né? Estão ouvindo as palavras da Tati? Acalma o coração. E hoje tá com a gente Carol Caroline Cordeiro, maçoterapeuta e instrutora de yoga. Que coisa boa, Carol. Bem-vinda. Obrigada. A Carol toda calminha. Eu vi que ela me olhou, assim, a hora que eu entrei, porque eu entro um pouco agitada, né? Aí a Carol falou, nossa, eu quero que seja que essa menina tá agitada. Não foi. Eu falei, olha, ela é tão calminha. Mas eu sou muito agitada, Carol. Então, hoje as suas técnicas e a sua ajuda vai ser maravilhosa. Mas como as palavras da Tatiane é incrível, que essa agitação, o estresse é necessário, né? Não é? A gente encara o estresse como uma coisa ruim, né? E às vezes o estresse também é importante pro nosso corpo. O excesso dele, que aí é outra situação, né? É. E no final, eu acho que faz parte, né? Eu tô ao vivo todos os dias, é uma exposição e etc. Então, eu acho que essa é a forma que eu lido, né? Antes de entrar no estúdio pra ter aí uma coisa também positiva. Porque eu acho que a questão do positivo caminha junto com esse nosso assunto de hoje, né? Exato. Se a gente pensar, a gente faz excessos durante o dia, né? Se a gente não receta aquele dia pra dar continuidade no outro dia, você fica acumulado com o dia anterior. Então, é o recetar mesmo. Entendi. Mas não é o abandonar. Porque a gente pensa, ah, eu tenho que não pensar, eu tenho que não fazer isso, eu tenho que não me estressar. Aí você fica estressado só de se pensar naquilo, né? E fica matando na cabeça, como a Tati comentou. E a gente precisa dessa energia. Então, nesse contexto, eu penso que a gente tem que trazer o nosso corpo como ferramenta pra esvaziar. Você usa esse corpo pra esvaziar, relaxar essa mente, relaxar esse corpo pra no dia seguinte a gente continuar, né? Você chega, imagina que se você parar pra pensar, a atenção que você faz mentalmente, você descarrega isso pro corpo. Aí chega no corpo, aquilo tá ali, né? Acumulado. Vem dor no pescoço, vem dor nas costas, vem dor nos ombros, vem dor em todos os lugares, que é o excesso. Que a gente trouxe aquela química pro corpo. Entendi. E a gente pode usar o próprio corpo pra soltar aquilo. Então, como a gente usa? Soltando mesmo. Ai, que legal. A gente tá acostumado a acordar, fazer um quadrado, escova os dentes, senta no sofá, vai pro trabalho, senta, vai no caminho, você tá dentro do carro, senta, você volta, senta, vai pra casa, senta. Aí você dorme, outro bloco, né? Então, onde que a gente esvazia, né? Onde a gente tira essa tensão do corpo? É movimentando. Então, se a gente quer tirar algo que a gente tensionou no dia, primeira coisa, é o movimento. Movimento. Por isso que dançar é tão terapêutico. Dançar. Super terapêutico. Não é? Você indica, Tati, pra pacientes? Indico, indico também as práticas de respiração, que eu acho que são ótimas. Indico atividade física sempre, que além das questões, né, que a gente sabe, fisiológicas, Carol, é um tempo que a pessoa tem com ela mesma. E esse desacelerar é super importante, porque é o momento em que a gente para, vai até um lugar, faz alguma coisa por nós. Enquanto eu tô fazendo ali aquele movimento, contando, sabe, na academia, eu não tô pensando em outra coisa, porque eu estou me ocupando. E o problema não é a gente estar ocupado, é a gente estar ocupado com preocupação o tempo inteiro. Por isso que relaxar é muito bom e essas atividades são ótimas para o enfrentamento de ansiedade. Então, vamos às nossas respirações. Vamos. Eu já gostei que a gente tem que balançar, né? Já movimenta. A gente se está vendo, a gente solta tudo aí. Ela soltou o corpo. Eu vi que você já chegou na animação, não me assustou não. Eu pensei assim, nossa, ela tá agitando o corpo, ela tá transformando, mutando, né, aquela energia. Então, a primeira coisa que a gente faz é pensar que a gente tem que esvaziar, né? Mas pensar assim, parar de pensar, esvaziar, não é isso. O ato de respirar, a gente traz para a mente um relaxamento, uma calma, uma ação. Então, a primeira coisa que eu ponho como um ponto importante é observar. Observar a respiração. Então, primeiro você vai respirar, uma respiração mais longa e profunda. E a gente vai pensar que na exalação, a gente vai dobrar a quantidade que a gente respirou. Então, se eu respirei, se eu colocar aqui na, contando, se eu respirei um, dois, três, quatro. Na exalação, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então... E solta. Sempre pensar que a minha exalação, ela tem que ser mais longa do que a minha respiração. Pra? Pra aterrar você e pra jogar também oxigênio pra mente, pra dar aquela esvaziada. E o primeiro contexto é pensar, observar. Então, esse é o momento que você tem pra dispersar as distrações que estão do lado de fora e pensar em você. Então, você se concentrou, respirou e exalou longo e profundo. Então, respiração lenta. Isso já vai, é uma grande ferramenta pro seu dia. Isso você pode fazer antes de dormir, você pode fazer antes do trabalho, quando você acorda. E isso te dá mais poder de concentração também no seu dia. Que legal, né? E é simples. E não custa nada. Simples. E ajuda muito, né, Carol? A regular os sintomas físicos, como ataque cardíaco que a gente falou. Quando a gente organiza essa respiração, melhora o nosso fluxo de respiração, organiza a pressão arterial, né? Então, isso faz com que a gente relaxe também esses sintomas que, às vezes, vão deixando a gente mais ansiosa se a gente não limita e não reduz. E tem uma outra respiração também que... Algumas dessas respirações são técnicas que eu trago também no yoga, né? Tá. Então, tem uma respiração que a gente vai respirar pela uma narina, vai reter o ar por uma narina e solta pela outra, né? Então, a gente pode usar os dois dedos. Você vai tampar a narina esquerda e você vai respirar a mesma respiração que a gente fez no começo. Respira longo, profundo e exala longo. Entendi. Faz igualzinho, só que solta. Respira pela mesma narina e solta pela mesma narina, tá? Tá, interessante. Isso você vai preencher e soltar longo. E depois repete com a outra narina. Você vai acordar, você vai acordar com muito mais disposição. Você vai acordar com foco, com energia. Porque pra gente ter uma energia, a gente precisa ter uma tensão pra relaxar. E pra quando a gente relaxa, vem a concentração, vem a disposição, vem a energia, vem tudo isso. E são ferramentas que você pode fazer na cama, dirigindo pro trabalho. Tem que ser bacana antes de dormir também, né? Antes de dormir. Pra dar uma acalmada. Nossa, antes de dormir, com certeza. Você gosta, assim, de associar as coisas? Então, por exemplo, colocar uma música, alguma coisa mais calma e usar esse momento, mesmo da respiração, ouvindo algo. Você acha que também dá uma limpada na mente? Dá uma limpada. Mas uma coisa que eu gosto muito, eu uso óleos essenciais. Ai, vamos mostrar. Você trouxe um óleo aqui pra gente. A gente usa muito óleo essencial. Esse daqui tem lavanda com laranja. É um óleo que a lavanda é mais ansiolítica. Então, ela vem pra acalmar. E a laranja é um óleo considerado da alegria. Então, ela vem dar um equilíbrio. Então, às vezes, a gente pode usar tanto o ambiente, no difusor. Você tem aquele difusor elétrico. Você coloca as gotinhas lá e aí você sente no ambiente. E às vezes você pode usar, tem um colarzinho que você pode pingar, que é esse colarzinho aromático. Você pinga, você vai sentindo esse cheiro durante o dia. Ou, como a gente fez aqui quando a gente chegou, a gente pingou uma gotinha na mão. Aí a gente esfregou. E aí a gente fez uma respiração profunda. Ai, vamos fazer. Tem um minuto, Glaucia. Vamos lá, mamãe. Vamos lá. Então, uma gotinha. Isso. Aí. Agora a gente faz assim. Aí você esfrega bem e respira profundo, que a gente fez no começo. Respira profundo e solta o ar lento. E cheira no final. Ai, que delícia. Isso regula muito o sistema, parece simpático. Para o cheirinho, é uma delícia, né? É, e você pode manter essa respiração. Você respira uma, duas vezes. O tempo que você perceber que você foi regulando ali. Que delícia, Carol. Isso daqui é uma prática maravilhosa para fazer antes de dormir. Parabéns. Nossa, muito gostoso, gente. Façam, só façam. E olha, com um semblante tão alegre, gostoso, assim, para essa sexta-feira, para a gente falar desse assunto de forma positiva, ajudando, colocando as pessoas para cima. Eu acho que as pessoas têm que se unir, assim, e realmente colocar o assunto para ser explorado com profissionais que vão só agregar, gente. Vamos pensar positivo e seguir aqui as técnicas e as dicas das meninas. Então, vou agradecer, você pode falar. O nosso corpo é a nossa ferramenta, né? É isso. E a gente consegue trazer, antes que chegue na extremidade, né? Se chegue lá na doença em si, você pode prevenir. É isso mesmo. E se mexe, faz que nem a Carol. Se mexe. Eu vou passar o contato das meninas para vocês. Muito obrigada. Espero em breve, né? Para vocês voltarem para a gente falar mais sobre esse e outros assuntos, é Tatiana Moço, que é psicóloga, é arroba Tatiana Moço. Tatiana Moço, desculpa, arroba Tatiana Moço, é o Moço, é M-O-S-S-O, psicóloga, certo? Tatiana Moço, psicóloga. E o da Carol, Caroline Cordeiro, maçoterapeuta e estrutura de yoga, é um agradecimento ao Buda Spa. Um beijo para todo mundo de lá também. Parabéns pelo trabalho, meninas. Obrigada, Carol. Muito óbvio. Ah, sexta-feira deliciosa. Até a próxima. Obrigada.